Música 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 Alô? 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 Uma cadeira! Tira outra! É... Eu quero... Pega uma... O peito, capta a volta. Eu vou fazer a primeira coisa. Tá. Pode. Pau, deixa eu dar mais? Sim. Aela só a de funilha, lá. Que é a alô? Vamos embora! Vamos, vamos, vamos! Alô? É fácil, é fácil! A questão da família, ele vai segurar o avesso dela, a gente não vai sentir o avesso do avesso, ouvir a família mas não justamente nem a família, essa minhaprus. Faça no nó mais e 50 do seis. Raça e 움직eram? A régulha o velho? Obrigado.